Olá, aqui é a Shirley, coordenadora de projetos da Esquadra Consultoria. Antes de iniciarmos este vídeo de número 8 da nossa série da entrevista, composta de 9 vídeos, que foi concedida pela nossa consultora, Mironi Maria Longo de Campos, pedagoga, para a Universidade do Contestado, quero pedir para que você que ainda não é inscrito no canal da Esquadra, que não perca tempo, se inscreva e também ative o sino logo abaixo. E não se esqueça, esta entrevista já teve outros 7 vídeos postados, então não perca e assista estes vídeos. Neste vídeo, nós vamos trazer a questão de por que é importante que as empresas tenham no seu hall de funcionários um pedagogo. Então, a nossa especialista vai trazer um pouco sobre esta informação. Por que é importante as empresas contratarem um pedagogo? Eu acredito que, pela mesma forma como nós contratamos na escola, porque a empresa, ou seja, qualquer atividade que for procurar o pedagogo, é porque está se instalando ali o espaço educativo. Então, o papel da pedagogia atuando com as suas estratégias, com as suas metodologias, vai trazer resultados para um melhor aprimoramento, para uma qualificação profissional desse pessoal envolvido dessa organização. Então, eu acredito que isso ele faz com maestria.